Nós vimos apresentar o nosso satélite, nós estamos aqui para a CARMIC, aqui da Escola Secundária Carolina Micaelis, vimos apresentar essencialmente a nossa missão secundária, que é o que nos extingue, que é o estudo da poluição ambiental e no ar, mais especificamente. E como é apresentar para uma plateia de ilustres convidados, cientistas e investigadores, como é que é? Bem, é uma novidade de certa maneira, mas acho que é só mais um desafio nesta jornada nossa de todo o trabalho que realizámos e no fundo agora temos a oportunidade de mostrar-nos, de mostrar o que valemos e pôr-nos à prova. E os nervos como estão? Penso que está tudo em ordem, nada fora de controle. Vocês também já se consideram quase uns investigadores, porque vocês fazem muito trabalho de investigação, certo? Certo, ainda muito maduros, muito verdinhos, pouco maduros. Legenda Adriana Zanotto